Música Oi, meu nome é Helena. Eu vou contar pra vocês um pouco sobre uma pesquisa que eu fiz sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Na hora, pensei na escola em como a gente aprende. E depois, na medicina. Pensei que as pessoas aprendem mais se estiverem interessadas e gostando do processo. E foi aí que eu comecei. Bom, minha primeira pergunta foi o que meus amigos mais gostam de aprender. Responderam que seus interesses estavam entre matemática e ciências. E que as matérias em que achavam mais importantes eram português e matemática. Também perguntei como eles gostam de aprender. Responderam que era por meio de jogos e atividades no iPad. Como, por exemplo, o Manual do Mundo para Ciências e o Khan Academy para Matemática. No meio da minha pesquisa, eu fui numa empresa que trabalha com o RA, conhecida também como Realidade Aumentada. Realidade Aumentada nada mais é do que aplicativos no iPad que escaneiam livros e mostram tudo de um jeito mais lúdico. Também perguntei o que meus amigos gostariam de aprender que a escola não ensina. Responderam que seus interesses também estavam entre convivências e assuntos mundiais. Também perguntei como a escola poderia ser diferente. Responderam que os professores poderiam ser mais amigos dos alunos. Os professores são exemplos de empatia e colaboração. Com eles, os alunos saem da escola sabendo como enfrentar o mundo através de bons relacionamentos. Se vamos pensar em outro caso bem importante da nossa vida, a medicina, o caso é bem parecido. Não sei se vocês conhecem o Watson, computador que junta uma enormidade de dados e assim pode dizer mais precisamente o que cada pessoa tem. Bom, mas vocês já pararam para pensar em um computador discutindo um longo tratamento como de câncer? Ou mesmo um computador aconselhando uma família sobre os medos e ansiedades? Ou um computador dizendo que existe uma doença grave em uma criança? Não dá para imaginar, assim como não dá para imaginar uma sala sem professores. Tanto os médicos como os professores podem sim usar a tecnologia para ajudá-los a tornar suas atuações cada vez mais efetivas. Mas um computador nunca substituirá as relações humanas e é cada vez mais disso que nós precisamos. Obrigada. Aplausos